Eu sei que é o disco de 91. Aqui tem uma canção chamada Perigosas Emoções. Será que você lembra dela, Paulo? Deixa eu te falar o seguinte. Esse disco, na minha cabeça, é um disco que eu nunca... que não existe muito na minha cabeça. Porque foi numa hora em que eu saí da Polygram, onde eu produzia, estamos no historial, e fui pra Warner. E houve uma valorização muito grande e não queriam mais que eu participasse da história de Chitãozinho e Chororó. E eles fizeram questão e gravaram essas minhas perigosas emoções. Então o Chitãozinho e Chororó fez questão e falou, não, vamos gravar. Exatamente, eles não queriam mais que eu fizesse parte da vida deles. E eles falaram, não, debate, é um bom composto, é nosso amigo, e a gente vai gravar. Parabéns, ser humano aí, que são Chitãozinho e Chororó. Não é por acaso que eu sou seu caso.